Hey, what's up players? Gustavo Gambit na área para mais um vídeo neste canal, mas na verdade para um primeiro vídeo aí de conteúdo de fato desde a minha volta, hoje finalmente sem história, sem voltar em passado e sim trazendo aí um conteúdo, uma reflexão que muito provavelmente vai mudar a tua vida, vai mudar a tua forma de se comportar. Hoje eu quero falar sobre uma característica que deixa você e qualquer pessoa menos atraente. Então, antes disso, se tu puder deixar o like nesse vídeo, eu tô com a meta de conseguir fazer um vídeo aqui e chegar a mil likes novamente. Isso vai me ajudar muito a fazer o canal voltar a ter um engajamento, a ter aqui uma entrega melhor e se a gente chegar nesses mil likes, eu coloco aqui uma meta, me comprometo, se a gente bater, eu vou liberar um conteúdo secreto bem antigo aqui no canal. Um vídeo das antigas, daqueles que vocês gostam, beleza? Então vamos lá. Qual que é essa característica que deixa as pessoas menos atraentes? Ultimamente, participando aí de alguns grupos, né, tendo criado meu próprio grupo e vendo algumas discussões, alguns debates, né, entre pessoas que estudam esse conteúdo de inteligência social, que fazem parte de comunidade em geral de desenvolvimento masculino, desenvolvimento pessoal, inclusive, né, de uma forma geral, eu vejo muitas vezes uma necessidade de se provar certo, de defender uma grande bandeira, uma verdade absoluta, né, de encontrar ali uma grande verdade, de precisar falar disso de um jeito muito incrível e como se aquilo é o ponto final de tudo, aquilo é a certeza absoluta e não dá pra discutir, não tem flexibilidade, não dá pra ter um ponto de reflexão nisso. Eu vejo que quando uma pessoa, ela entende de um conteúdo, quando ela fala apaixonadamente de um conteúdo, quando ela mostra que tem tesão, paixão naquilo, né, isso encanta muitas vezes as pessoas. Eu sempre falei, inclusive no método, eu falava muito que o frame mais forte sempre vence, só que o frame mais forte, ele não pode vencer através da força, através da força bruta. Ele tem que ter a calibragem necessária pra penetrar ali, pra poder entrar na mente das pessoas. Não pode ser no grito, não pode ser simplesmente num contraponto, numa oposição. A oposição, ela afasta pessoas, né. Existe aquela frase, se você tiver que provar pra alguém que você é uma dama, então você não é uma dama, né. Então se você tiver que gritar, se você tiver que vencer no grito uma discussão, não é uma discussão, né, não é uma argumentação, é apenas uma briga. E por mais que talvez você saia ali temporariamente como o certo, na verdade você acaba não convencendo absolutamente ninguém e afastando pessoas. Então o ponto é que quando você tenta provar algo pra alguém, você acaba soando inconscientemente como uma pessoa insegura. Isso denota insegurança. Quando eu preciso provar que eu tô certo, quando eu preciso provar que eu sei muito de alguma coisa, que eu sei mais do que alguém alguma coisa, né. Assim como também quando você quer mostrar que você sabe mais do que alguém, que você é melhor do que alguém, quando você precisa de um elemento comparativo, comparar com alguém e sair, sobressair de alguém, também demonstra uma insegurança, né. Demonstra aí uma certa fragilidade que tá meio enrustida, assim, né. Que não tá aceita. O que é diferente da vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é bonita porque a pessoa mostra, ela aceita aquela vulnerabilidade, ela fala com humildade daquilo e isso gera uma admiração. Mas essa fragilidade incubada, né, essa coisa de não mostrar mais as pessoas perceberem, é muito ruim. Isso afasta as pessoas. Isso, na verdade, os dois problemas que isso gera é, o primeiro problema, isso impede você de atrair mais pessoas do que você poderia. E esse é o poder da atração, você ser atraente pra várias pessoas e tudo mais. Então, ó lá, já diminui muito o campo de pessoas que vão se atrair. E além disso, as que se atraem, do curto pro médio prazo, isso impede com que elas se conectem, que é o grande objetivo, na verdade. Não basta a pessoa tá atraída ali por um minuto, te dar uma atenção, ou tá ali com você uma noite, mas depois ela não continuar, não se conectar. E não ir pros níveis mais elevados, que é onde realmente as coisas acontecem, os grandes relacionamentos e tudo mais. Então, eu tenho observado muito isso, assim, depois que eu voltei a fazer live, eu vejo muitas vezes as pessoas vindo com uma necessidade, né, muito grande de falar a qualquer custo de um nicho, ou de um criador de conteúdo, alguma coisa assim. Não importa qual seja o assunto, ela precisa falar disso. É que nem, por exemplo, a gente vê bastante esse lance da militância política, dessa coisa, muitas vezes, de querer lacrar a qualquer custo. Então, você tem ali uma visão, você acredita numa coisa, mas a partir do momento que você não se permite ouvir uma outra pessoa, você não se permite, de repente, entrar num diálogo, você não se permite, enfim, você não dá a oportunidade pra uma outra pessoa de ser ouvida, de ter uma troca, e é a troca de investimentos que gera um relacionamento. Não é você sozinho investir, falar, falar, e a outra pessoa ficar parada ali ouvindo, né? Então, você tá impedindo essa pessoa de se atrair por você, de se conectar com você, e até mesmo de convencer essa pessoa, né? Eu nunca vi alguém ser convencido, por exemplo, de, sei lá, de mudar de lado político, ou votar em alguém porque aquela pessoa tá xingando, tá gritando, tá tentando humilhar, tá tentando de todas as formas provar aquilo. Ninguém se convence, né? Ninguém sai convencido, porque convencer é vencer com. Se a pessoa não perceber que ela está vencendo junto com você, se ela perceber que só você está vencendo e ela está perdendo, ela não vai sair convencida. Ela pode sair derrotada, que é a força bruta, mas ela não vai sair convencida, que é essa força positiva, né? Essa força de vontade, essa força de caráter, essa força que realmente arrebata pessoas, tá? Então, é uma coisa que realmente eu percebi em muitas pessoas, né? Até me incomodou um pouco, assim, em certo momento, imaginar que em algum momento da minha jornada eu também tenha sido assim, né? Eu tenha sido essa pessoa que de todas as formas acreditava que tinha uma verdade, que encontrou ali um caminho que todo mundo obrigatoriamente precisa saber daquilo e tal. Quando na verdade, cara, as pessoas vivem fases, vivem ciclos, né? E nem tudo é pra todo mundo. Então, se você tá aí, às vezes, apaixonado por um conteúdo, apaixonado por alguma coisa que você tá estudando, por alguma coisa que você descobriu, um movimento, né? Alguma coisa incrível aí na sua vida, você tem que lembrar que existem pessoas que já gostam disso, você pode se conectar facilmente com essas pessoas, e as pessoas que não conhecem isso, que ainda não gostam disso, elas precisam passar por um processo também, da mesma forma, às vezes, que você passou, que não é um processo de, em cinco minutos, gritar aquilo a qualquer custo, né? Então, eu vi recentemente até uma discussão, né? De um grupo de pessoas que, supostamente, ali deveriam ser pessoas um pouco mais elevadas, pessoas que já estão estudando um desenvolvimento e tudo mais, mas, na verdade, no fundo, as pessoas ali só realmente querendo ego, querendo validação, né? Querendo mostrar a aprovação dos outros, querendo mostrar que é bom, querendo mostrar que sabe mais, e aí você olha e vê que, no fundo, a pessoa não tá tentando ensinar nada pra ninguém, não tá tentando melhorar ninguém a nada, tá? Muitas vezes, apenas querendo se provar, querendo obter valor e não gerar valor, e tudo isso, né, de uma forma geral, é um grande impeditivo de que as pessoas se atraiam e, principalmente, que as pessoas se conectem por você, tá? Então, toma cuidado pra que, às vezes, você, por estar muito apaixonado, por você estar muito afim de um determinado conteúdo, por você sentir que aquilo é uma coisa muito importante pra você, você simplesmente não passar do ponto e não se tornar, muitas vezes, aquela pessoa meio chata, aquela pessoa que, em poucos minutos, assim, as pessoas já não querem mais estar por perto, porque ela é grande demais, né? Ser grande atrai pessoas, mas ser grande demais afasta pessoas, tá? Então, é importante saber até que ponto você precisa do forte pra atrair pessoas e, a partir de qual momento o vulnerável entra em campo também, ele entra em jogo pra conectar as pessoas, pra dar espaço pra isso. Os maiores heróis aí da história, né, dos quadrinhos, etc., dos grandes filmes, os heróis que as pessoas são apaixonadas, eles têm as vulnerabilidades, né, eles têm os pontos fracos. Isso nas séries, isso nos filmes, você vê, tipo, um Homem-Aranha que é incrível, mas que, de repente, ele tá cheio ali das fraquezas dele e tal, que ele é uma pessoa comum no dia a dia, que ele sofre por amor também, que ele tem... Então, tudo isso é importante. Você não vê um herói que ele tá sempre 100% certo e incrivelmente forte, etc., porque isso não conecta com as pessoas, isso não vende, isso não atrai as pessoas de verdade, ok? Então, é isso, né, eu tô cada vez mais me trabalhando, me esforçando pra ser essa pessoa que expande, né, que ouve outras visões, né, que ouve outras linhas de raciocínio, que se permite, né, refletir, que se permite não estar certo, que se permite se questionar, e isso tem sido um aprendizado muito grande pra mim. Então, quando você acha que você sabe tudo, você simplesmente não tá se permitindo aprender mais e evoluir mais, que é o grande objetivo da minha visão de qualquer ser humano que tá aqui. A partir do momento que você acha que não cabe mais nada em você, que você não tem mais como evoluir, etc., na verdade, você, mentalmente, você já morreu, você já nem tá mais aqui, tá? Então, é isso. Eu quero, cada vez mais, aqui, produzir um conteúdo mais consciente, um conteúdo mais intenso, mais profundo, na verdade, né, eu quero menos de pílulas infalíveis e coisas que em alguns segundos você pode fazer e que vão mudar a sua personalidade e que vão fazer, tipo, sabe aquela coisa mágica, aquela coisa infalível e tal. Eu tô cada vez menos pensando dessa maneira e cada vez mais buscando algo mais reflexivo, algo que faz a pessoa refletir de verdade. O que menos pessoas buscam isso, né, muitas vezes as pessoas querem o mais fácil, querem o mais simples, querem o mais rápido, e isso atrai mais pessoas, mas eu não tô aqui nesse sentido pra atrair mais pessoas, mas sim pra realmente seguir transformando pessoas e ajudando pessoas. Então, eu tô realmente buscando algo mais reflexivo, algo mais interno. E eu queria saber se você curte essa proposta, se isso faz sentido pra você. Deixe um comentário aqui pra mim o que você acha desse tipo de conteúdo, se é mais maduro, se é, enfim, mais profundo, se faz mais sentido pra você ou não. Também, se não fizer, você me conta aqui, eu também vou ler com o maior respeito, tá? E, além de querer voltar a produzir conteúdo, eu também quero soltar coisas que nunca foram liberadas, eu quero trazer conteúdos privados, coisas que ficaram aí nas antigas, tá? Então, por isso que eu tô colocando esses objetivos, essas metas, pra gente poder trazer diversos conteúdos aqui. Um dia um conteúdo assim, no outro, de repente, uma outra linha de conteúdo que você nem imagina, e eu quero fazer isso, né, eu quero testar, eu quero estudar, eu quero entender coisas aqui, eu quero realmente me colocar a teste e sentir pra onde que tudo aqui vai rumar, tá bom? Então, é isso. E, pra finalizar, muita gente tem me perguntado sobre a volta do método, né, se é possível isso, se isso realmente vai acontecer. Eu conversei sobre isso em algumas lives, eu tô tomando essa decisão de trazer o método de volta depois de mais de um ano e meio aí, principalmente porque tem pessoas que me pedem todos os dias, tem pessoas que falam, cara, eu não consegui naquela época, eu não tinha condição, eu não tinha caixa, etc. Eu gostaria muito de participar de uma turma contigo, um acompanhamento contigo, com essa nova visão, essa nova versão também do método, né, de quem foi ali, zerou o jogo até as últimas, quem casou, quem virou pai, e quem entendeu de outras fases aí do jogo também. Então, eu tomei essa decisão de voltar, e pra saber mais sobre isso, pra entender mais disso, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo pra descobrir o que eu tenho pra você aí, tá bom? Então é isso, tamo junto, e como sempre, né, tava com muita saudade já, de deixar aí um Game On All Land, um grande beijo, um grande abraço, tamo junto.